Olá, seja muito bem-vindo hoje para um dos vídeos mais pedidos aqui do canal. Seja muito bem-vindo à história de Charlotte Kazirag, que embora não tenha um título formal de princesa de Mônaco, ocupa o 11º lugar na linha de sucessão ao trono monegasco. Antes de começarmos, peço que você não se esqueça de deixar a sua contribuição para o canal para que possamos continuar trazendo informações, reflexões e muita vida real da realeza por meio dos nossos vídeos. Sem você esse canal não pode acontecer, então vamos fazer acontecer conto com a sua colaboração. Charlotte Kazirag, nascida Charlotte Marie Pomeline Kazirag, é uma modelo monegasca, socialite, escritora, editora, equestre, jornalista, produtora de cinema e humanitária. Ela é a segunda filha, primeira menina de Caroline, princesa de Mônaco, e Stefano Kazirag, um industrial italiano e segundo marido da princesa. Ela recebeu o nome de sua bisavó materna, a princesa Charlotte, duquesa de Valenois. Monte Carlo é um dos dez distritos do Principado de Mônaco, uma estância luxuosa conhecida pelo seu glamour, praias, cassinos e também bares da alta sociedade. Em outubro de 1990, quando ela tinha apenas quatro anos de idade, seu pai, o industrial italiano Stefano Kazirag, sofreu um acidente de barco e faleceu. Perturbada com a perda inesperada do marido, sua mãe, a princesa Caroline, Caroline, levou os seus três filhos para longe dos fotógrafos, isolando-se no vilarejo Mide, na comuna francesa de Saint-Rémy-de-Provence, perto de Avignon. Em janeiro de 1999, ela ganhou um padrasto quando a sua mãe desposou o príncipe Ernest Augusto V de Hanover. Alguns meses depois, nasceu a sua meia-irmã, a princesa Alexandra de Hanover, de quem se tornou madrinha de batismo. Temos aqui um vídeo recente sobre Alexandra de Hanover, e está sendo um sucesso, não deixe de assistir. Enquanto vivia em Saint-Rémy-de-Provence, Charlotte foi aluna da École de la République. Entre 1999 e 2004, ela teve seu ensino secundário e sua qualificação acadêmica francesa e passou com boas notas em julho de 2004. Charlotte Kazirag começou a montar com 14 anos e desde então foram muitas as vezes que a vimos em concursos hípicos, quase sempre acompanhada com a mãe, que apoiava 100% a aposta da filha no mundo do hipismo. Ela estudou filosofia na Universidade Paris Sorbonne, mas não terminou o curso. Em 2006, a revista americana Vennet Fair colocou Charlotte, que usava muitas roupas da marca Chanel e da Alberta Ferrette, na lista internacional das mulheres mais bem vestidas do mundo. Ela completou dois estágios, primeiro com a editora de Rob Tlaffon, em Paris, e depois, de outubro de 2007, com a revista Sunday, do jornal The Independent de Londres. Kazirag trabalhou brevemente como escritora e editora de revistas. Seus créditos incluem o trabalho para a revista Another, edição de janeiro de 2008, e o suplemento de domingo para o jornal britânico The Independent, nos últimos meses de 2007. Ela editou a revista Abov em 2009, enquanto trabalhava para o periódico. Fez amizade com Stella McCartney, depois que deixou a função, a fim de concentrar-se na fundação da Ever Manifesto Ecológico, relacionada à moda. Fez com que Stella McCartney fosse a primeira entrevistada para o primeiro número da revista. Charlotte contribuiu para a edição de 20 de outubro de 2009, o jornal gratuito da galeria do seu ex-namorado, Alex Delau. Em 2010, foi escolhida pela Gucci para ser sua embaixadora nas provas hípicas em que participava. Uma excelente aposta, como se comprovou no concurso internacional Gucci Masters, Mostrando bastante profissionalismo nessas ocasiões, Charlotte apostava sempre em visuais mais clean, mais discretos, aos quais dava um toque de feminilidade, graças ao uso de acessórios. Charlotte queria ser vista como uma amazona profissional, ao invés de uma socialite. Desde cedo, praticou saltos de obstáculo, participou de várias competições, mas sua visibilidade sempre foi maior, por frequentar festas e eventos da alta sociedade e desfile de modas. Charlotte apareceu na capa da Vogue Paris em setembro de 2011. Em 2012, Charlotte foi criticada por cometer apropriação cultural, ao usar vestimenta típica dos índios nativos americanos da marca Gucci, acusada de demonstrar ignorância em relação à história e cultura tribal. Em 17 de dezembro de 2013, teve um filho, Rafael, filho do seu então companheiro, Guet Emale, comediante de stand-up marroquino naturalizado na França. Eles estiveram juntos de 2011 a 2015. Antes, ela havia namorado por alguns anos Alex Delau, filho da socialite brasileira Andréa Delau. Quando era adolescente, relacionou-se também com Félix Wigler, herdeiro belga, e com o barão austríaco Hubertus Ehring Frickesdorf, o seu primeiro namorado público. Em meados de julho de 2015, Charlotte terminou o seu relacionamento de quase quatro anos com Guet e em outubro de 2015 foi flagrada aos beijos com o produtor de cinema italiano Lambert Sanfélice. Em seus relacionamentos, sempre se mostrou muito livre, como a mãe e a tia. Em 2015 foi realmente o último ano em que Charlotte participou de várias fases do Campeonato Global de Hipismo. Depois desse ano, ela reduziu sua participação apenas para a fase de Mônaco. Também em 2015, Charlotte funda os Encontros Filosóficos em Mônaco, como é chamado em português, uma espécie de clube. Eles discutem questões contemporâneas e novas publicações no campo da filosofia. Sua mãe está entre os muitos membros honorários do grupo. Charlotte escreveu o prefácio de um livro publicado em 2017 pela piscanalista Julia Kristeva. Em março de 2018, Charlotte ficou noiva do cineasta Dmitry Hassan. Em abril de 2018, começaram os boatos de que Charlotte esperava o segundo filho, o primeiro com Dmitry, o que foi confirmado depois. O nascimento do bebê foi confirmado em 24 de outubro de 2018, através do Twitter da Fundação Princesa Gracie. O bebê Baltazar Hassan nasceu no dia 23 de outubro de 2018. Quando começaram o relacionamento em março de 2016, Dmitry Hassan estava ainda casado com sua primeira esposa. Ela casou-se com Dmitry em 1 de junho de 2019, nas salas de estado do Palácio Real de Mônaco. É o mesmo palácio onde sua avó, Grace Kelly, se casou com o príncipe Ranier em 1956. Ocasionalmente, ela participa de eventos oficiais em Mônaco. Em março de 2018, ela e Maggiore publicaram um livro intitulado Arquipel das Passions. É uma série de diálogos entre o professor e a aluna, refletindo sobre as várias paixões, como a arrogância, alegria, crueldade e amor. Abre aspas, não há nada de errado com privilégio e poder, se você usá-los para o bem. Fecha aspas, disse Jeanette Winterson, em um encontro organizado pela Chanel e sua embaixadora atual, Charlotte Kazirag. Charlotte vive sua vida usando sua plataforma como membro da dinastia de 700 anos dos Grimaldi e seu lugar como a 11ª na linha de sucessão ao trono de Mônaco para promover o engajamento criativo. Se afasta o suficiente das exigências dos deveres reais para explorar seus próprios interesses. Abre aspas, muitas mulheres da minha família, minha mãe, minha avó, minha bisavó, eram mulheres extremamente ousadas, que não queriam a vida que se esperava delas. Isso me inspirou a buscar diferentes paixões. Fecha aspas, disse ela em uma entrevista. Descreve seu próprio estilo como eclético, bem como suas atividades, pois ela também é uma ave da Amazona, presidente da Longness Global Champions Tour, além de ser uma cineasta de sucesso, tendo fundado sua própria produtora em 2012. Ganhou o prêmio Urso de Cristal no Festival Internacional de Cinema de Berlim em 2020. Como suas antecessoras, se recusa a deixar o brilho desse holofote afetá-la. Se você começar a pensar no impacto que sua imagem terá e como as pessoas perceberão isso, é o fim. Disse Charlotte, citando um trecho sobre a fama do escritor Andréas Salomé. Abre aspas, ela era uma mulher muito livre, que realmente não se importava com reputação. Não foi de forma alguma algo que orientou suas escolhas. É importante ter essa força. Fecha aspas. As definições sobre Charlotte são muitas e variadas. E ela, assim como Caroline e Stephanie, permite-se viver somente como lhe agrada. Charlotte Kazirag abriu o desfile de alta costura da Chanel em janeiro deste ano, montada a cavalo e a bordo de uma jaqueta de tuíte paítês Chanel em um grande espetáculo de beleza, onde uniu dois mundos que ela muito aprecia, o equestre e o da moda. Sua participação no Festival de Cannes em maio também foi de grande destaque. A modelo e equestre de 36 anos foi acompanhada por seu marido, o produtor de cinema libanês francês, Dimitri Hassan, e sua cunhada Beatriz Baromeu. Segundo a imprensa, ela exalava charme e elegância. Aliás, essas duas palavras definem muito bem sua essência. Charlotte é puro charme e elegância. Além de, claro, liberdade. A intenção não é caber nos rótulos, em definições. A intenção é só ser ela mesma e ser feliz sendo o que é e sendo quem é. Me conta nos comentários suas impressões sobre Charlotte, suas conclusões sobre o vídeo e sua opinião sobre o estilo de vida e de ser. Demais essa mulher polêmica e cheia de personalidade do clã Grimaldi. Te aguardo nos comentários. Muito obrigada pela sua companhia em mais um vídeo.